Nós estamos aqui na Home Art, no espaço da Atrativo. O Eloir está aqui do meu lado e vai contar para a gente como é que foi essa participação na feira. Tudo bom, Eloir? Olá, tudo bem? Prazer em recebê-la novamente. Fala um pouquinho da participação na feira. Quais são as novidades que vocês trouxeram? Quais foram as tendências que vocês apresentaram aqui na Home Art? Ah, claro. Então, nós estamos esse ano com um espaço bem grande aqui na feira, maior que o ano passado, devido à demanda e à exigência do nosso cliente. Dentro das novidades que a gente trouxe, que destacou muito, foi a linha Romero Brito, que nós temos uma linha completa do Romero e nós temos um contrato de exclusividade com ele para a região de Itajaí, no caso, mas foi sucesso. Na feira nós estávamos exclusivos com essas peças lindas. Aqui na feira só nós trabalhamos com a linha Romero original, assinado por ele, com o contrato, então não é peça feita igual a dele, não é a dele mesmo, é assinada por ele. Então são vários produtos, várias peças que a gente trouxe para a feira. No momento nós trouxemos a peça Poltrona Egg, que ela já é uma peça conhecidíssima, do gosto de todo mundo. A gente pode ver que tem uma peça mais linda que a outra, né? Para todos os gostos, né? Claro, com certeza. Nós trouxemos uma peça, tivemos a felicidade de escolher ela, que foi eleita pela maioria dos clientes que passaram aqui pela feira como o sofá mais confortável da feira. Nós já temos ele na loja há bastante tempo, mas muita gente não conhecia. Então esse ano a gente trouxe essa peça, ele é um sofá encantador, maravilhoso. O nome dele é sofá preguiça. Nossa, que lindo. O nome já diz. Então, quem passou por aqui, sentou nele, confirmou que realmente era o melhor... Sofá preguiça. É, o sofá preguiça e o melhor sofá da feira, em termos de conforto. Loíri, deixa os endereços para a gente. Fala também da revistinha, né? Que é super interessante. E da loja de Blumenau e de Itajaí também. Claro. Aqui na região nós temos duas lojas, uma em Balneário Camboriú, ali na rodovia Oswaldo Reis, número 1540, entre Itajaí e Balneário Camboriú. Bem fácil, prático de achar. E em Blumenau nós temos uma loja aqui bem situada na Rua Joinville, número 127, bem no início da Rua Joinville, né? Nós estamos na edição 32 da revista. Ela tem, como sempre, várias páginas. São 32 páginas de produtos anunciados. A revista, cada vez mais, ela é importante. Loíri, muito obrigada pela entrevista. Parabéns aqui pela participação na feira. Está um espaço super lindo. Claro, eu que agradeço a sua visita novamente aqui na Atrativa, né? E convidamos aí a todos que venham visitar as lojas aqui da região, né? E que façam um ótimo negócio e levem peças maravilhosas para as suas residências. Obrigado.